Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Feliz ano novo. Feliz ano novo. O ano começa do Cruzeiro, é literalmente o Oppenheim inventando a bomba atômica. É assim, cara, é muita alegria para o torcedor do Cruzeiro. Que, sinceramente, a passagem do Pedro, com todo o respeito, que ele merece. Não, também não que não respeitou muito a história do Cruzeiro. Ele ir embora, respirar novos ares, a do Silvio Cruzeiro já não suportava mais o cara. Assim como não suportava o Cabral, que falou esse monte de impropera aí, que ele seja feliz lá e que o Cruzeiro traga alguém que fique próximo do clube. E ainda eu quero falar isso hoje, que sobre esse distanciamento. Acho que toda empresa quer que seu produto seja amado. Os caras têm um produto que o povo ama e não consegue fazer esse clube de jogada. Você não conseguiu, Pedro? Você não conseguiu com a sua conversa tranquila, né? É, como é que você fala aqui? É, o coach. O coach, né? Aquela conversa que você, no começo, acho que foi, deu para enganar um bocado de gente. Depois isso não deu liga. E assim como o time não deu liga, assim como as contratações que eles trouxeram não deu liga. Apesar de eu achar que o Pedro é apenas um escudo para o verdadeiro responsável, que é o Paulo André. Mas se você assume um papel desse, cara, você está dentro de um Cruzeiro, você assume um papel para ficar quebrando o galho de outro. É, porque é o seguinte, quando eu te contei. O que é o Paulo André? De todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Vocês viram aí agora o vídeo lá dos donos da bola de Minas Gerais. Torcida do Cruzeiro dando graças a Deus na saída do diretor executivo Pedro Martins do Cruzeiro. Adivinha para onde está indo Pedro Martins? Adivinha aonde está indo Pedro Martins? Fale, torcedor do Vasco. Fale, torcedor Nutella. Adivinha aonde está indo Pedro Martins? Esse moço acabou de tomar um pé na bunda do Cruzeiro com um trabalho de merda do Cruzeiro. Está saindo urgente, corrido do Cruzeiro. Foi praticamente expulso pela torcida do Cruzeiro. expulso pelo péssimo trabalho do Cruzeiro, principalmente nessa temporada de 2024. 68 jogadores contratados, 7 técnicos. 68 jogadores contratados, 7 técnicos que esse diretor executivo fez no Cruzeiro. 7 treinadores passados com 68 jogadores. Um trabalho de merda! E esse cara é o novo pau-mandado da 777 Partners. A gente vai deixar aqui agora o comentário do nosso amigo, lá da Cruzeiro Esportes, Diogo Medeiros. Veja o que ele vai falar sobre esse cidadão. Esse cidadão que está saindo do corrido do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro está dando graças a Deus da saída desse diretor executivo. Porque aqui não vai ser chamado de diretor executivo, vai ser chamado de pau-mandado da 777 Partners e do ex-traficante de drogas, Josh Craig Wander. É inacreditável que eu tenho que passar essas informações, tá bom? Você que nos maltena, o pão! Que isso? Que isso? Não dá mais! Não dá mais! Não dá mais! Não dá mais! Era melhor ficar sem diretor executivo, porra! Ainda vai botar um salário pra esse cara! Ele vai receber do Vasco pra fazer essas merdas que ele fez no Cruzeiro, porra! Veja aí, Diogo Medeiros. Veja o que o Diogo Medeiros vai falar, nosso amigo Diogo Medeiros, da Cruzeiro Esportes, porque ele vai falar da saída desse moço que está sendo expulso do Cruzeiro e recebendo portas abertas para ser o pau-mandado da 777 no Vasco da Gama, na Vasco, sabe? Puta que pariu! Pedro Martins não é mais diretor de futebol do Cruzeiro. É a informação que acabou de sair lá no Globoesporte.com, matéria do André Rizek, que nós vamos trazer na íntegra para vocês que estão ligados aqui na Cruzeiro Esportes. Quem está ligado no vídeo dá moral, me segue aí, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Diogo Medeiros 87. E quem está ligado no vídeo já dá aquele like aí para dar uma moral, se inscreve no canal, dê essa força aí para a gente e também ativem as notificações. Bom, a cobrança da torcida obviamente muito grande, uma pressão enorme sobre uma sequência de resultados negativos. Nesse ano que foi prometido um projeto melhor e mais ambicioso, o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Souza de maneira vergonhosa. O Cruzeiro que tinha tudo para ser campeão mineiro e acabou, de certa forma, entregando ali de uma forma meio que covarde, segurando o time quando poderia segurar a vitória, perde o título. Depois toma um 3x0 também contra o Atlético mais uma vez ali na Arena MRV, com o Atlético dando até uma segurada no segundo tempo, senão a coisa poderia ter sido mais feia ainda. O Cruzeiro que, por enquanto, uma campanha muito abaixo do esperado na Copa Sul-Americana em um grupo com adversários extremamente limitados. O Cruzeiro não tem nenhuma vitória, não depende mais de si para se classificar diretamente para a fase de grupos. Fica dependendo ali agora da Universidade, que vai fazer dois jogos em casa contra o Aliança, contra o Lacalheira para pegar o Cruzeiro na última rodada. E o Campeonato Brasileiro está só começando aí, mas a preocupação do torcedor é muito grande, fora contratações extremamente questionáveis, fora jogadores que não rendem absolutamente nada e continuam jogando, fora explicações completamente sem contexto, falas desconexas com a realidade. Tudo isso aí acabou agora culminando na troca de diretor de futebol do Cruzeiro. Mais uma vez, essa informação do Globosport.com, todo esse vídeo aqui vai ser pautado na matéria do Globosport.com e o Alexandre Matos e o Pedro Martins será o novo diretor de futebol do Vasco, segundo o Globosport.com, no lugar do Alexandre Matos. É até um fato curioso porque quando o Ronaldo chega aqui no Cruzeiro, o Matos tinha pouco tempo que já estava por aqui, sai o Alexandre Matos e chega o Pedro Martins, né? E agora o último diretor de futebol do Vasco, se eu não me engano, o Alexandre Matos e agora vai o Pedro Martins, mais uma vez, substituir ali o Alexandre Matos. Vamos à matéria então do Globosport.com. Tá na tela pra vocês aí, ó. Pedro Martins deixa o Cruzeiro e é o novo diretor executivo do Vasco. O dirigente será o substituto de Alexandre Matos, assim como foi no Cruzeiro. Acabou a procura por um diretor executivo, vai explicando aqui tudo direitinho, ó, que o Pedro Martins agora é o novo homem de futebol do Vasco, ele que tá no Cruzeiro, né, desde janeiro de 2022 e a matéria fala que a assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas o anúncio está próximo. O Alexandre Matos, né, que saiu do Vasco aí no último dia 21 de março e agora o Vasco aguardando aí a chegada do Pedro Martins pra ser o novo executivo da SAF, cargo que já foi ocupado aí tanto pelo Alexandre Matos como também pelo Paulo Brax, né, e aqui a matéria fala o que a gente tinha falado, né, que o Pedro Martins substituiu o Alexandre Matos no Cruzeiro e agora vai fazer a mesma situação ali no Vasco e aí depois ali fala no final um pouco da formação técnica, né, do Pedro Martins que deixa o Cruzeiro. Eu acho que a torcida fica feliz com essa informação, acho que é uma primeira movimentação aí na tentativa, né, de fazer algo diferente e vamos ver quem vai projetar o Cruzeiro agora pra ser o substituto do Pedro Martins. A gente espera que seja aí um nome forte, um nome com capacidade técnica, com conhecimento no futebol, né, que saiba conversar ali com o torcedor numa coletiva de imprensa e tal de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais fácil de entendimento e principalmente, né, que mostre trabalhos e resultados. Então sai aí o Pedro Martins, a torcida segue muito insatisfeita com o Paulo André, com o Elias, com essas outras pessoas aí também que estavam acima do Pedro Martins, que estavam acima do Pedro Martins, essas aí não aparecem, né, pra dar uma coletiva, pra dar explicação e agora cai o Pedro Martins. Vamos ver quem o Cruzeiro vai trazer, estamos de olho em todo o trabalho do departamento de futebol do clube, né, que começou o Campeonato Brasileiro ali sem um treinador, aí trouxe o Seabra sem um goleiro, agora traz ali o terceiro reserva do Grêmio que é o Grando, tem o Anderson, agora uma troca de diretor de futebol. Mas vamos lá, vamos lá, vamos torcer aí pra dar certo e principalmente que dessa vez aí o Cruzeiro acerte no nome do novo diretor de futebol. Você que chegou até aqui, meu irmão, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal e também ativem as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo porque eu sei que é só uma notícia aí que a maior parte da torcida do Cruzeiro estava aguardando. Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials e branca, tamo junto e dá alizeiro. Gente, eu vou encerrar aqui. E tem gente que ainda defende, cara, o que está acontecendo dentro do Vasco. Gente, eu vivi Vasco da Gama. Eu vivi Vasco da Gama. Eu vivi e convivi com títulos, protagonismo, grandeza, gigantismo. Hoje a gente vira motivo de piada com vários torcedores Nutellas, com a galera achando que está tudo bem dentro do Vasco da Gama, com uma gestão onde a gente tem uma SAF norte-americana comandada por um ex-traficante de drogas e o Vasco passando motivo de piadas. E vocês acham que eu vou vir aqui e vou passar pano? Eu vou descer a marreta em cima desse bando de filhos de uma puta que está dentro do clube de regatas Vasco da Gama, rapaz. Veja aqui o Cafuniguinha. Entende mais futebol que esse moço aqui. Esse moço aqui, esse moço aqui, passaram sete treinadores no Cruzeiro. O Cruzeiro, esse ano, foi eliminado na primeira fase pelo Souza da Paraíba. Com esse cara aqui contratando jogadores ridículos. O Cruzeiro hoje, gente, briga pau a pau com o Vasco. Quem é a pior SAF? Quem é a pior SAF? Se é a SAF do Cruzeiro, do Ronaldo, ou a SAF da 777, do ex-traficante Josh Wander? O cara saiu expulso do Cruzeiro e vem vindo de portas abertas para ser, gente, um pau mandado dessa empresa vagabunda que está dentro do Vasco da Gama, meu Deus! Chega! Calma aí, deixa eu respirar. Ai, até doeu meu coração, cara. Calma aí. Paulo Brax e Alexandre Pássaro. Temos aí o novo Alexandre Pássaro, o novo Paulo Brax. Até doeu meu peito aqui. Deixa eu dar um... Não dá, não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. Pega lá um negócio para mim passar aqui, um negócio da canela da Dona Maria. Cara, deu de mau jeito aqui, gente. Não há mínima condição, cara. Não há mínima condição de ficar, gente, hoje torcendo para o Vasco da forma como o Vasco está entregue. Como o Vasco está entregue, gente. Há um bando de filhas das putas, há um bando de amadores, cara. Que não querem saber mais dessa cruz de malta, porra. E tem torcedor que defende um bando de filhas das putas desse, rapá. Um bando de cuzão aí, Nutella, que não entende porra nenhuma de futebol. Não sabe o que é a grandeza do Vasco, porra. Essa é a realidade. Foda-se quem não gostar, porra. Foda-se. Eu não estou acostumado, não, cara. Eu não estou acostumado a ver isso que está acontecendo dentro do Vasco. Eu vi o Vasco da década de 80 sendo um jovem garoto. De 13 anos, de 15, 14, 15 anos. Giovanni, Romário, Roberto Dinamite. Década de 90, Edmundo, Bismarck, William. Depois Wagner, depois Luizão, Donizete, Juninho Pernambucano, Amaral. Um time que foi campeão brasileiro três vezes. Campeão da Rio-São Paulo, campeão da Libertadores da América, campeão da Mercosul. Disputou pau a pau ali com o Real Madrid, quase ganhando o título mundial em 1998. Foi considerada a segunda melhor equipe do mundo em 1998. Uma equipe protagonista, uma equipe que chegava dentro de campo, deixava os adversários amedrontados como entrava com a Cruz de Malta dentro de campo, porra. E vem esses filhos de turma puta, Jorge Salgado, Carlos Osório, Carlos Osório, que acabou, rapaz. Destruindo e diminuindo a nossa instituição a isso, essa merda que está hoje. Infelizmente, é o Vasco que está entregue e, lamentavelmente, é o Vasco que tem hoje com essa empresa vagabunda que comanda o futebol da safra do Vasco da Gama. Pedro Martins, o novo diretor executivo, o pau-mandado da 777 Patles do Vasco. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite a vocês, cruzmaltinos, com respeito, porque não há para ter uma ótima noite com notícias como essa. Com um cara que foi expulso do Cruzeiro, ser recebido de portas abertas na Vasco, o SAF, e dois traficantes que hoje comandam o futebol do Vasco da Gama. Boa noite a todos. Boa noite a todos.